Vai comprar um Cadenza, então você não pode deixar de assistir esse vídeo. Salve rapaziada, Benezinha, como é que vocês estão? Tranquilo? Vídeo de hoje, rápido, direto e rasteiro, mostrando os Cadenzas. A gente vai destrinchar esse carro aqui pra vocês. Salve aqui pro nosso parceiro Wander, que veio de São Paulo, aqui pra Brasília. Já o terceiro Cadenza dele. Um terceiro só. Só, a galera já conhece bastante aí do grupo, inclusive, né? Tá certo. Vai trocar ideia aqui com a gente. Julião, administrador do clube Cadenza Brasil e também do Cadenza Centro-Oeste aqui. No caso do Centro-Oeste, junto comigo. Então, vamos compactar esse vídeo logo. Puxa a vinheta, vamos pro vídeo, tem relação a saúde. Vamos começando aqui. Só dar uma referência aqui do Wanderson. O Wanderson, você é mecânico, né, Wanderson? É uma oficininha lá na São Maná do Campo, lá. Na estrada do Pone Club, no 1200 São Maná do Campo. Centro Automotivo, nosso lugar. Então, rapaziada, o Wanderson, além dele ser mecânico, já é o terceiro Cadenza dele. Por que eu tô falando isso? É importante ter referência de alguém pra falar dos problemas do Cadenza. Eu vou citando aqui e os parceiros vão colocando também as situações. Seguinte, você vai comprar um Cadenza, a gente vai abrir aqui com três problemas. Ah, antes de mais nada, nenhum dos problemas citados aqui compromete a compra do carro ou a desvalorização do veículo. Não compromete. Outra coisa, do que a gente vai citar aqui, nenhum dos problemas, ele segue agravando outras coisas, rapaziada. Então, fica tranquilo. Logo de cara, deixo bem explícito isso aí. Beleza? Então, sem enrolação, os três primeiros tópicos que você tem que ficar de olho na hora que você vai comprar o Cadenza. Vamos lá. Aí eu já jogo a bola aqui pro meu parceiro. Polia de CVVT. Polia de CVVT, ar-condicionado e freio. Primeiramente, partida fria. Dá uma olhada aí agora como é que é a partida fria. Vai comprar o Cadenza, verifica se o escapamento não tá quente antes, vê se já não andaram com o carro, vê se o carro tá frio. O carro estando frio, tá tranquilo. Você vai ver esse barulho aí. Roda. Bom, pessoal, então eu vou ligar o carro pra vocês verem o problema do barulho. Ele dura aproximadamente três segundos, tá? Vocês vão ver um barulho de arrasco bem forte e depois o barulho normal do carro. Confira aí. Rapaziada, então é esse barulho que é o que o Wanderson tá se referindo. Segue lá, meu parceiro. Não fez? Tranquilo. A parte de polia CVVT tá legal. O cara comprou. Aí ele mesmo assim viu que tá com barulho. Como a gente até comentou que não compromete a valorização nem a compra do carro, o caboclo não gostou do barulho. Ele quer mesmo assim comprar. Certo. Média de quanto ficaria pra trocar ali o kit todo? Com mão de obra e kit uns cinco, seis mil reais. Com mão de obra e peça. Com tudo original. Com tudo original, tá? Tá. Não agrava outro problema, certo? O problema pior é você trocar e um tempo logo em seguida voltar o barulho. Isso se compromete demais. Por quê? É um problema crônico do motor, tá? Não é uma coisa que você pode trocar a peça e pode durar 20 anos. Você pode trocar a peça e durar aí um aninho só a respeito do barulho. Porque é um problema já do motor. Daquele lote do motor que foi fabricado o motor, tá? É... 10, 11. Os 12 pra cá não... Praticamente não tem mais esse detalhe. Tem que ressaltar isso. De 12 pra cá praticamente nenhum tem esse problema crônico. Foi os 10, 11. Os 10, 11 a maioria tem esse probleminha crônico. Não tem. Pode pegar tranquilo, tá? E se tiver, só vai ter o incômodo daquela partida fria. As demais partidas durante o dia e não agrava em nada na parte estrutural do motor. Só vai ter o incômodo do barulho até carregar as polias. Tem aqueles 3 segundinhos até carregar as polias. Carregou as polias, já era. Primeiro problema, a ficar atento na hora de comprar o cadenza. Galera, o problema não agrava. É só o incômodo do barulho. Na partida fria. Nas demais partidas, o motor silencioso. O motorzão é top. Beleza, fechou. Segundo tópico aí, Anderson. O que mais que a gente tem? Ar-condicionado. Verificar com o carro parado em marcha lenta. Não gelou em torno de uns 3, 4 minutos? Tem algum problema no ar-condicionado? Vamos lá. Válvula torre elétrica. Compressor. Parte de sujeira. Guimarã na parte do condensador. Tudo verificar. O que acontece? Troca a válvula? Não resolveu. Beleza. Troca o compressor? Não resolveu. Aqui o que? Cria sujeira na parte interna onde passa os gases, o óleo do ar-condicionado. Teria que estar retirando o condensador, fazendo uma boa de uma lavagem e recolocando o compressor novo. E esse compressor aqui que trabalhou com aquela sujeira vai estar problema. Vai riscar a parte dos pistõezinhos lá na parte interna do compressor e não vai aguentar muito tempo. É um defeitinho que se for ver agora em alta rotação ele até gera um pouco. É mais em rotação baixa, né? Rotação normal ali. Em baixa rotação que ele às vezes para de gelar. Às vezes é uma válvula torre e às vezes é o compressor, tá? O meu realmente em marcha lenta, tem engarfamento, né? Ele não gela, ele gela muito pouco. Mas em rotações mais altas, em trânsito, né? Gela tranquilamente. Então assim, eu vou optar por trocar o compressor inteiro e fazer uma limpeza no sistema. Eu não vou trocar só a válvula torre porque é um investimento arriscado e o compressor novo já vem com a válvula torre. Inclusive o Vantos só tem uma dica legal aí do que pode resolver em definitiva o problema. Galera, meu terceiro cadenza. Meus dois primeiros cadenza, como eu viajo, praticamente eu só viajo com o carro, né? O carro de eu ficar andando todo o dia a dia. Em alta rotação até que ele dá gela. Meus dois primeiros cadenza deu o defeito do ar-condicionado. Porém, esse daqui eu tive a felicidade de pegar esse problema já resolvido. Por quê? Porque o rapaz chegou a colocar dois ou foi três compressor original do cadenza e não resolveu. Só foi resolvido depois que colocou o compressor do Kia Soul. Por quê? Porque esse compressor do Kia Soul ele trabalha com os compressores antigos através de acoplamento ali da polia. Não é aquela válvula elétrica que vai lá naquela parte de trás do compressor. Foi resolvido. É uma coisa aí que o Guilherme depois pode ressaltar aí de deixar em uma observação aí para quem quiser fazer pode fazer que eu dou garantia através do meu. Vou dar garantia porque eu estou andando com o meu e está funcionando. Certinho. Falamos das polias, beleza? falamos da válvula torre ou os problemas que geram do ar condicionado em baixa rotação não gela. Agora vamos falar do freio. É um problema crônico do cadenza é muito chato quem tem cadenza sabe disso fica dá um cagaço de ficar puxando desculpa a palavra aí mas aqui não tem mimimi não. Realmente dá receio de ficar puxando e a gente tem 290 cavalos aqui para ficar segurando. Enfim. Isso aqui é um jogo rápido. olha o tamanho do disco de freio para o diâmetro aqui da roda que é um conjunto aro 20 e mesmo assim para o 17 que é o original do carro olha o tamanho do disco parece um pouquinho maior de um disco de um carro popular um carro de passeio popular o que acontece pecaram muito no diâmetro do sistema do freio e na parte da pinça a pinça desse carro poderia ter colocado dois pistãozinhos legal aumentado um pouquinho do diâmetro do disco para ter mais contato porque aqui é 1650 kg se eu não me engano para segurar em velocidade um pouquinho de força não você vai ter dor de cabeça o pessoal fala que bom aqui é relata eu posso estar errado coloca nos comentários aí que o motivo desse freio atender desse jeito é que até 150 km por hora as medidas das pistas brasileiras alguma coisa assim seria uma medida e que esse freio atende de uma tonelada e 600 a 150 km por hora mito verdade e aí o que acontece muito o Cadence é um carro de luxo não é um carro esportivo muitas vezes a gente quer pisar um pouco porque tem motor claro tem muito motor e não tem hipocrisia todo mundo dá uma puxada todo mundo dá o que acontece o carro foi feito mais para você andar desfrutar da viagem por luxo e não por esportividade se a pessoa andar normal num carro normal que nem anda em qualquer carro sem ser esportivo atende numa boa não vai ter problema nenhum com o freio a gente está relatando numa uma hipótese pegar um 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 modo esporte né e acabar tendo uma perca de freio aí por trepidação fica xoxo volante trepida um pouquinho porque o sistema é é pouco para o carro o que compromete um pouco esse projeto da Kia é porque assim minha esposa tem uma Santa Fé e a Santa Fé tem dois pistões e o freio da Santa Fé já é melhor então a Kia tem o Sorento tem a Mojave tem que poderia reaproveitar o freio para o Cadenza né o que eu fiz no meu freio eu troquei o fluido de freio né eu coloquei o Motu 660 Racing né vocês podem perceber aqui pela cor que o fluido é novo né e resolveu metade do problema porque não ferveu mais o freio do meu Cadenza fervia ele fervia ao ponto de eu perder o freio e eu não estou falando em alta velocidade não estou falando em percurso urbano você colocar 120 140 você está atrasado para o serviço para o compromisso né então eu recomendo todo mundo trocar o fluido de freio colocar o Motu 660 Race a Tirreno também tem um fluido Racing que atende porque ele vai aumentar o ponto de ebulição porque quando o freio ferve quando o fluido de freio ferve você fica sem freio o pedal abaixa né inclusive eu já pulei quebra-mola se fosse um carro na frente teria batido né então assim a outra dica é utilizar a pastilha cerâmica né e o Tec Cerâmica Ferodo né a Hunsung eu acho a coreana lá a HSB mas isso já melhora uns 50% o freio do caderno eu nunca espero a pastilha acabar para trocar né e assim e se prepare não é um problema ligado a característica do carro mas eu troco pastilha de freio em torno de 20 mil 30 mil rodadas no máximo mas em torno de 20 mil quilômetros você tem que trocar pastilha de freio tá porque o carro é pesado e o sistema de freio é um freio o sistema de freio comum caderno ele compartilha freio com a Zira com o i30 né então é muito barato manter de fato um disco de freio desse carro aqui é 300 reais uma pastilha 200 né mas infelizmente isso comprometeu a qualidade do freio levando em conta que é um carro de 290 cavalos ok os três problemas mais graves com seus devidos preços de conserto a gente falou aí para vocês que são esses três tá as polias ali do CVVT o freio e o ar-condicionado pronto é só isso ressaltando novamente nenhum dos três problemas compromete a compra do veículo e eles não se agravam em outro sistema em outro setor do carro só que fica tranquilo beleza fica tranquilo vamos comentar agora de pequenos problemas que podem ser evitados mas aí não é problema seria aí a perfumaria negativa tá um defeitinho aqui um defeitinho ali a gente vai falar para vocês o vídeo tem que ser completo né então enfim vamos lá os senhores querem abrir aí com alguns comentários Júlião olha a questão do LED vamos lá no LED vamos lá no LED vamos mostrar você vai comprar um Cadenza se liga nisso aqui ó ele tem um LEDzinho aqui que esse aqui não é dessa forma na verdade pessoal beleza aqui vocês estão vendo vários pontos não é assim ele é uma iluminação uniforme aqui tá tá vendo que tem vários pontinhos esse aqui já foi trocado então isso aqui queima com facilidade né Júlio e aí a gente tem dois fatores né primeiro porque o sistema é um sistema é antigo né o carro é 2011 então na época não tinha lâmpada de LED então ele é um um transistor lá é uma coisa toda obra de diaria para acender hoje em dia bem mais simples isso e segundo os lava-jatos né gente eu recomendo vocês terem muito cuidado com o lava-jato porque o lava-jato com pouca qualificação ele vai meter água lá na sua na sua soleira né e essa sua soleira vai queimar se o LED estiver funcionando tem cuidado você usar um produto lava-jato com pano úmido né enfim deixar a porta aberta como o Júlio está fazendo aqui ó que vai ficar vai ficar aceso queima com facilidade também super aquece agora quando substitui pela fita de LED como o meu caso aí é tranquilo aí não vai ter esse problema não tá o reparo dessa soleira é muito barato tá gente você compra a fita de LED ou a barra de LED que fica até mais adequada você não vai gastar cem reais aí pra recuperar então o Cadenza de nós três todos queimados queimou agora a gente arrumou a gente vai a gente vai destrinchar o Cadenza aí pra você que quer comprar e não conhece o carro ficar ligado e saber dos detalhezinhos tá pessoal couro do volante isso é recorrente de a maioria dos carros que usa couro no volante esse do dele aqui foi colocado um couro legal novo tá em perfeito estado aí você vai tirar pelo meu agora o meu não foi trocado couro só foi repintado porém você já dá pra ter uma base do desgaste do volante vou mostrar lá vou mostrar lá já o meu detalhe ó começa a descascar começa a danificar o couro do volante porém no meu não chegou a cortar o couro eu só fiz uma repintura mas o certo é trocar o couro do volante tá serviço de 150 200 reais baratinho trocado o couro do volante tá bom probleminha que é um saquinho também mas também nada demais bora lá vanda esse o seu carro aqui já mostra como exemplo detalhezinho cromado aqui ó costuma o que? descascar o meu tava em perfeita condições quando eu comprei porém quando eu mandei mandei no lava rápido passaram o pano e começou a descascar isso aqui é o começo tem vez que desgasta tudo sai praticamente todo esse cromado não importa ali que esteja original vocês vão ver como está inclusive o Julio teve esse problema vamos mostrar o que que ele fez no carro dele ali pra tentar minimizar o problema do descascamento dos cromados da porta na realidade eu até não recomendo tá com quebra galho eu pincelei com tinta automotiva então deixa claro aí porque se a galera é mas não sei não recomendo ficou menos pior pode que descascado mas assim não é um serviço que eu recomendo fazerem não eu usei uma caneta automotiva e pincelar de preto a minha ideia até era pintar tudo de preto mas eu mudei de ideia vou depois pintar recuperar com a coprata pra não perder os cromados pessoal outro detalhe aí também que não é não é nenhum tipo de problema ou erro de projeto características você está comprando cadenza você não conhece cadenza você vai comprar um carro baixo bem baixo para os padrões brasileiros enfim tanto de quebra-mola como outra coisa explica-se isso com esse cenário que você está vendo aí os três carros com aro 20 no caso do Wanderson até que ele se amarra por causa da estética no caso do Júlio e no meu caso quer dizer já tem dois cadenzas aqui que precisou por causa da altura no meu caso rapaziada eu nem conseguia colocar o carro lá dentro meu carro estava dormindo na rua e eu estava com a garagem vazia aí depois coloquei aro 20 resolveu o problema então é um carro baixo para quem está comprando tem uma garagem íngreme igual era a minha muito íngreme você vai precisar de colocar aro 20 fato tá bom esse detalhe outra coisa também né Wanderson desgastezinho ali desgaste do corinho ali do apoio de braço da porta isso a gente vai lá mostrar inclusive é uma coisa chata mesmo pessoal porque o Júlio estava comentando por exemplo de um ômega que ele tinha 93 encosto de braço zeradinho então aqui dá uma vaciladinha aqui também sempre rapaziada não tem jeito não tem jeito você vai ter que fazer essa peça aqui esse corinho ele é muito um couro sintético ele é muito saca aí agora muito simplesinho muito muito fino é bom ressaltar que se você comprar ele preto massa porque você encontra couro preto em qualquer lugar agora se você comprar ele é bege já tem dificuldade de encontrar a mesma tonalidade de couro e infelizmente já me informei aqui não vende só o descansa braço vende só o couro completo então assim fique atento se for bege já é algo para você pensar se tiver esse descansador rasgado vai ter uma dificuldade de trocar o pessoal que fala que o farol do cadenza é ruim poxa eu peguei viagem eu viajei de São Paulo cheguei ontem aqui em Brasília para conhecer aqui os meus amigos o farol do cadenza poxa um xenon original de fábrica não tem problema nenhum poxa claria muito coisa de 300 metros ali você consegue ver legal é um farol xenônio que o branco dele dá para você ver perfeitamente aí você põe um super led no farol de milho e aí a copla fica um sistema legal eu não vi problema de farol nenhum Júlio também inclusive eu tive dois ou de aziras o farol do cadenza ele é superior eu gosto do farol do cadenza para caramba eu acho muito top linear acho muito louco se tiver batido se tiver mexido aí é outro se regulado é outra parada mas o farol dele nada declarado as pessoas tem que entender que os carros já vão para 10 anos então as pessoas argumentam o que é defeito coisa que é do desgaste natural da idade do carro às vezes o carro ficou muito no sol o carro foi lavado de lava jato vagabundo muito LM muito solupã amarelou o farol aí você tem que polir o farol ou trocar o farol agora dizer que o farol é ruim com carro de 10 anos por conta de desgaste natural do farol não é o farol do cadenza é superior a muitos faróis de carro da idade dele beleza rapaziada então esse foi o vídeo de hoje espero demais que tenha principalmente ajudado você que não conhece o carro esse vídeo são para pessoas leigas em relação ao carro que não conhecem o carro não é para a galera que já conhece que tem um carro vários anos é indicado para quem vai comprar um cadenza agora pessoal que está aí que está assistindo o vídeo que tem um carro tem algum problema que a gente não citou aqui que ficou faltando que no seu carro você já arrumou uma vez deu problema de novo ou alguma coisa assim o valor foi acima do que a gente citou aqui ou foi abaixo você tem alguma observação a fazer esse vídeo não é para criar confusão nem nada é para trazer o maior número de informações possível então coloca aqui embaixo na descrição ó pessoal acho que faltou isso aqui ó no meu carro aconteceu isso então ajuda a gente a deixar o vídeo mais completo beleza coloca aqui na descrição alguns outros problemas que possam ter acontecido no seu cadenza também no mais a gente vai ficando por aqui espero demais que tenha ajudado você se inscreva aí no canal está chegando agora conhecendo o canal pela primeira vez se inscreva dá um pulinho lá também no Instagram da loja do Vanderson aqui principalmente se você é de São Paulo o brother entende pra caramba é mecânico e já tem o seu terceiro cadenza não há nada que o seu carro vai apresentar que ele não vai saber no mais um forte abraço vamos ficando por aqui até mais falou tchau 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 tchau